Admiro muito a França pela criatividade, pela capacidade até de se ajustar aos tempos e manter seus discursos mais populares. A questão ambiental no Brasil começou com a vinda dos primeiros imigrantes europeus para cá, a Guerra do Caju, o Pau Brasil, toda a condição de vida nos primeiros lugares que eles ocuparam, principalmente Norte e Nordeste, Nordeste acima de tudo, foram drasticamente modificados na exploração radical que se envolveram. Séculos e séculos de cana-de-açúcar e tudo mais transformaram o Nordeste numa região inóspita, carente de muitos recursos naturais e humanos. Um grande desafio do Ministério, dedicado ao meio ambiente, seria recuperar parte dessa condição que existia no Nordeste. Creio que isso não vai acontecer, o que é lamentável. Então, nós vivemos numa situação complicada, complexa. É gozado que talvez o principal impacto ambiental seja o crescimento do ser humano, crescimento físico, não intelectual. A gente olha em filmes do Brasil e fora do Brasil, são pessoas dinossáuricas. O dinossauro tinha uma característica, de modo geral, um cérebro pequeno e corpo grande. Espero que os seres humanos não tenham o mesmo desenvolvimento. Mas o nosso presidente está numa sinuca de bico, porque, afinal, a Amazônia é importante para, não só para o Brasil, para o mundo inteiro, não passa pela cabeça deles e recuperar o Saara, o que também atrapalharia, pelo jeito, um pouco as chuvas na América Latina. Mas, com a quantidade de petróleo que existe no Norte da África, dinheiro não faltaria para recuperar grande parte do Nordeste, do Norte da África. Há uns tempos atrás, eu vi uma reportagem de uma chinesa, que sozinha plantou milhares ou milhões de árvores nas beiradas de áreas desérticas na China. Que belíssimo exemplo. E fora os animais, que foram desaparecendo gradativamente. infelizmente, infelizmente, eles vivem pouco e sofrem mutações ou desaparecem, né? Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Passarinhos, mamíferos, até as minhocas podem mudar muito. Mas, pelo que a gente vê, as mudanças ambientais, estão se antecipando as nossas preocupações. Nós estamos gastando uma fábula de dinheiro com armamento. Os Estados Unidos, Rússia, China, se gastassem a metade disso, para cuidar do meio ambiente, nós salvaríamos a humanidade, salvaríamos a terra. Mas eles, em vez disso, constroem casas debaixo da terra, galerias, bases de suprimento. Mas eles preferem viver debaixo da terra, do que em cima. Então, nosso futuro presidente tem que tomar cuidado com as suas decisões nessa área. Porque não entronizar fanáticos, pessoas alienadas, né? Tem gente que acha que o que pensa é mais importante do que o que os outros querem. Isso é perigoso. Qualquer fanático, em qualquer lugar, é um ser humano perigoso. Mas a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, da ecologia e do próprio ser humano é muito importante. Por isso, sempre a minha empolgação com a denominação desse ministério criado na França. Que trata desde bitucas de cigarro, até a questão ambiental de modo geral. Vale a pena pensar no assunto.